Eu tô gravando esse vídeo aqui com toda a minha indignação, como é que pode Tyler Manion acreditar que Hunter Pratada pode ficar à frente do Brandão, cara? Sinceramente, eu acho que foi esse o semblante que o Brandão ficou depois de escutar isso, ó, de braços cruzados, pedindo forças pra continuar a preparação, porque o senhor Tyler Manion, um dos principais árbitros aí do esporte na atualidade, colocou oito nomes que devem ficar à frente do Brandão. O cara tá botando o Brandão em top último, rapaziada, como é que pode, hein, velho? Assiste esse vídeo até o final, que eu vou tentar elucidar pra vocês aí o que é que o Tyler comentou, tá? Especialmente falar sobre esses nomes aí, ó, e a gente vai tentar chegar à conclusão, será mesmo que o Brandão tá ameaçado ficar em top último, ou será que o Brandão consegue alguma evolução quando comparado ao Olympia 22? Vamos ver tudo na sequência desse vídeo aí, meus amigos, mas antes, marca aquele gostei que é importante mais, se inscreve aí no canal, bora simbora, bora pra cima bater 90 mil aqui no YouTube, e não esquece, tá, rapaziada, cupom ICA, o cupom mais fácil de usar pra vocês desfrutarem lá na Growth, o link tá aqui na descrição, aproveitar toda a linha de suplementação, a linha clínica, que tem melatonina, tem todo tipo de vitamina, tem muita coisa, além de várias e várias modelos e cores de roupa, né, rapaziada? Desde roupas mais pro treino, até roupa que dá pra você sair, ó, no estilo ali, além do mais, roupa também pra você presentear a sua esposa, sua namorada com cupom ICA, que é o mais fácil de usar e o que vai te dar mais descontos, fechou, galera? Então usem a bus do cupom ICA lá na Growth, o link tá na descrição, obrigado a todo mundo que tá junto, e vamos tentar entender aqui, rapaziada, o Tyler Mênio falou sobre a vitória do nosso mano Andrew Jack, nem uma baita de uma vitória, e cara, o que é que acontece? No meio de tudo isso, o Andrew, né, vendo que já tá chegando ali os momentos finais de qualificação pro Mr. Olympia, citou alguns nomes que devem fazer a briga pelas primeiras posições do Mr. Olympia, aí vocês podem pensar, pô, Rigão, então acho que ele falou ali 3, 4 nomes, né? Não, rapaziada, não, contem comigo, tá? Hunter Labrada, Martin Fitzwater, Brandon Curry, Andrew Jack, Samson Dauda, Nick Walker, Derek Lumsford e Rad Chopin, ou seja, os citados pelo Tyler Mênio são 8, pensando nisso e pensando que ele esqueceu do Brandão, o Brandão ficaria ali no mínimo, né, no máximo em nono, cara, sendo superado pelo Hunter Labrada, que sinceramente eu não consigo enxergar como alguém vê o Hunter batendo o Brandão, mas vamos pro parte, rapaziada, vamos pro parte, porque de toda essa lista, o Tyler Mênio não citou, por exemplo, o William Bonac, que é um cara aí que tem um shape legal, é agradável pros árbitros e tudo, mas talvez seja um cara que poderia dar um trabalho ao Brandão ali, nem citou também o Berros Tabane, tá? Berros Tabane e Nathan Dasha foram caras que foram deixados de lado, assim como o Brandão, e a gente sabe que o Berros Tabane vem ganhando show atrás de show, então digamos que existe a possibilidade do Tyler simplesmente não ter lembrado do Brandão, o Brandão competiu só no começo do ano, no Arnold de Ohio, no Arnold de Brasil, já se passaram muito tempo, então vamos acreditar que o nosso mano Tyler somente esqueceu o Brandão, fechou? Agora vamos fazer o seguinte, cara, vamos ver aqui nome por nome, e a gente vai tentar cogitar a possibilidade de quem pode e quem não pode vencer o Brandão, começando por ele, Hunter Labrada, nosso mano Hunter Pratada, que, cara, é, goste eu ou não, goste você ou não, do físico desse cara, a arbitragem gosta, porque esse cara já chegou a ser quarto do Mr. Olympia, acreditem em vocês ou não, ele já chegou a vencer Nick Walker, como? Ninguém consegue explicar, ninguém simplesmente consegue explicar como esse homem venceu o Nick, mas ele venceu o Nick, se eu não me engano, dois anos atrás, dois ou três anos atrás, tá? E aí, cara, foi uma parada inexplicável, mas por algum motivo o Hunter sempre consegue boas posições, esse foi o nome que o Tyler colocou entre os caras que vão brigar nas cabeças ali, mas eu não concordo, tá? O primeiro nome é o nome mais absurdo da lista aí, é, assim ó, é, perante os nomes que o Tyler comentou, na minha concepção, o nome mais absurdo é o Hunter Labrada, o Hunter Labrada eu não acho que tenha a mínima possibilidade de ficar à frente do Brandão, a não ser que, lembrando que ele ainda não tem a vaga, ele sofra uma mutação absurda e consiga mudar seu shape, assim, de maneira surreal, então vai anotando aí, tá? Primeiro nome, Hunter Labrada, segundo o Tyler, pode pegar ali as primeiras posições do Olympia, pra mim, não vence o Brandão, tá? O que é que vocês acham? Já comenta aqui. Segundo nome, esse nome aqui eu já acho que tem uma discussão, cara, por quê? Porque o Matt Fitzwater, ele colocou o Nick na parede, vocês lembram lá do New York Pro, confronto Martin Fitzwater e Nick Walker, em que o Nick venceu ele por pouco, cara? Pois é, o Martin teve tempo pra fazer off, teve tempo pra continuar melhorando seu shape, tem um shape passo, olha o shape do Martin Fitzwater, tem uma linha muito agradável, assim como o Brandão tem, tem poses muito equilibradas, mas o Martin também tem seus defeitos, né, cara? Ele acaba não tendo tanta espessura de dorsal, ele é aquele cara mais baixinho, mas é um cara que a gente deve levar em consideração. Pra mim, ele é muito melhor que o Hunter Labrada, e eu diria que eu entendo essa discussão entre Martin e Brandão, por quê? Especialmente porque o Martin, por ser mais baixinho, ele já tem um volume muito massa, e especialmente também porque parece que o Stefan Kenzi, o que é o coach dele, encontrou o caminho pra levar ele pro palco assim, ó, nesse nível de condicionamento aqui, fibrando o glúteo, que é uma coisa que o Brandão não entrega com constância, mas a gente espera muito que ele entregue pra esse Mr. Olympia, uma condição que a gente nunca viu, e aparentemente é algo que o Tyler e os árbitros gostam muito. Quem lembra lá do show, Justin Badurina vs. Zancanelli, que o Tyler fez questão de apontar pra região do glúteo ali, colocando inclusive o condicionamento do Justin Badurina como nota 10. Pois é, o Martin consegue trazer essa loucura de marcação aqui em posterior e glúteo. Agora, vejam como nas costas falta um pouco de espessura e tudo mais, então, levando em consideração que ele teve tempo pra trabalhar, possivelmente o Martin Fitzwater tenha aí alguma melhoria pra trazer pro Mr. Olympia, e sim, pra mim vai ser um cara perigoso, vai ser um cara inclusive que pode vencer o Brandão, que pode vencer nomes como o Brandon Curry, que é o próximo que eu vou falar, é um cara que eu acho que tem que se ficar de olho, tá? Então, o Tyler mencionou aqui o Martin Fitzwater, não acho nenhum absurdo, acho que existe discussão quanto ao Martin Fitzwater. O próximo nome aqui, cara, é o Hunter, é o Brandon Curry. Brandon Curry, que no ano passado, competiu o Mr. Olympia depois de ter cuspido sangue, segundo a esposa dele na noite anterior, conseguiu ficar com a quarta posição, uma posição surpreendente, mas já tem um tempo, cara, que o Hunter, ó, que o Brandon não vem entregando aquilo que se espera mais, o Brandon não consegue trazer mais evolução e muscularidade, não tá trazendo qualidade melhor, não tem trazido um super condicionamento, então acredito eu que se ele vacilar esse ano, ele pode sair ali do top 5. É um nome que muita gente acredita, inclusive foi mencionado pelo Phil Heath, que é um cara que merece ser respeitado, e realmente merece, mas quando a gente fala em shape, o Brandon Curry, apesar de ter título do Olympia e tudo mais, ele não vem entregando nada novo, as pernas dele não conseguem melhorar, é um cara que tem realmente um tronco muito poderoso, mas que deixa a desejar nas pernas, e especialmente, né, cara, vem pecando na condição, devido a isso, eu acho que até existe a possibilidade do Brandão bater aqui o Brandon Curry, a depender da condição que o Brandão vai entregar, e da condição que o Brandon vai entregar, é um cara que eu não acho absurdo, o Tyler colocar à frente do Brandão, olha a perna desse cara no Olympia do ano passado, cara, como é que a gente vai justificar uma coisa dessa? Então volto a dizer, é um nome que eu não acho absurdo, acho que pode haver discussão e tudo mais, mas, aparentemente, o Brandão vem aqui, ó, em evolução, e o Brandon vem aqui, ó, em declínio, sendo assim, eu acho até que o Brandão poderia ficar à frente do ícone, né, Brandon Curry, que detém o título de Olympia, beleza? Próximo nome mencionado pelo Tyler, é ele, né, Andrew Jackett, e aqui o bicho pega, né, cara, eu acho que o Andrew Jackett, nessa condição que ele levou, especialmente para as finais do Texas Pro, aqui o Brandão não tem como vencê-lo ainda, né, ele me parece um cara muito mais imponente, então, mencionado pelo Tyler, e é completamente compreensível essa menção do Tyler, então não tem nem muita coisa para falar, ah, Igão, tu não acha que tem como o Brandão bater o Andrew Jackett? Cara, acha até que tem, por quê? Porque o Andrew Jackett não é um cara que costuma entregar o ápice do condicionamento, então ele tem esse problema, né, que às vezes a gente vê ele num show assim, de repente, ele vai lá no Olympia e tá todo cagado, que nem no ano passado, no ano passado ele não entregou essa condição, nem no Olympia, nem no show que ele venceu, esse ano ele já entrou vencendo o show com a condição um pouco melhor, então, caso ele cague na condição, cara, eu acho que o Brandão pode vencer, mas caso ele leve minimamente a condição das finais do Texas, eu acho uma tarefa muito difícil para o Brandão, tarefa difícil para o Brandão também é voltar a vencer Hunter Labrada, que lá no Hunter Labrada, caramba, o Hunter ficou na minha mente, cara, eu fiquei realmente puto, como que o Tyler mencionou o Hunter e não mencionou o Brandão, olha o, cara, olha esse duplo de set de corte do Hunter aqui, é sacanagem ou não? Mas enfim, vamos lá para a Samson Dauda, muito difícil, um cara muito grande, ele está mostrando uma condição boa, né cara, está aqui, inclusive fazendo comparação e tudo mais, mas eu, cara, sinceramente não acredito que ele vai além disso aqui, não acho que ele vai, então é mais um nome que eu acho que é uma tarefa duríssima para o Brandão, possivelmente, a condição que ele entrega, com o tamanho que ele tem para esse ano, eu não acho que o Brandão possa vencê-lo. Próximo nome é Nick Walker, Nick Walker sempre depende, né, de como seus adversários estarão, justamente por isso aqui, por essa falta de proporção, mas vale mencionar que ele está trabalhando com o Justin King, que é o mesmo treinador que está trabalhando com o Sibam, e inclusive mudou os seus cardio para a natação, para evitar de fazer muita escada, de fazer muita caminhada, de fazer muita bike, e de alguma forma comprometer a massa das suas pernas, tem modificado completamente seu treino de perna, então a expectativa é que o Nick Walker traga um shape mais proporcional, tá galera? Sendo assim, é muito difícil, porque aqui a gente tem um dos caras com a maior muscularidade do palco, então para o Brandão bater a muscularidade e a condição que o Nick entrega, para esse ano, eu ainda acho muito difícil. Derek Lunsford não tem o que falar, né cara? O Derek está vindo aí, em constante evolução, trabalho muito persistente aí, junto a Renny Rainbow, então é muito difícil de acreditar que o Brandão possa chegar lá e bater a carteira do Derek, ainda mais sabendo que o Derek é o atual campeão, e também de Rath Chopin, Rath Chopin é esse que venceu o próprio Brandão, no Arnold Classic Ohio, o Brandão ficou em terceiro, o Rath ficou em primeiro, venceu o Senson Dauda, e é muito difícil de acreditar que, pela muscularidade e a condição que o Rath leve para o palco, esse ano, o Brandão possa superá-lo, tá galera? Então, dentre todos os nomes aqui, eu acho o Hunter Labrado um absurdo, se ele mencionou o Hunter, na minha cabeça, eu senti falta do Brandão, machucou, magoou meu coração, Tyler, você vai me desculpar, mas você magoou meu coração, por não ter mencionado o Brandão, e ter lembrado do Hunter, cara, não entra na minha cabeça como alguém, menciona o Hunter, e esquece o Brandão, mas é aquilo, cada um tem sua opinião, e ainda mais o Tyler, que é um dos manda-chuvas de um momento, e é árbitro do Olympia, Martin Fitzwater, volto a dizer, não acho absurdo, acho que tem discussão, Brandon Curry, vejo a possibilidade do Brandão batê-lo, agora, Andrew Jackett, nessa condição, lembrando né galera, que a gente está supondo, que o Andrew vai repetir, pelo menos essa condição, Andrew nessa condição, Senson na condição, que entregou no Arnold Classic Ohio, Nick Walker na condição, que sempre entrega, Derek Lundsson, e Rath Chopin, fazendo aquilo que tem feito, eu acho muito difícil, então, entre todos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, no top 5, eu acho muito difícil o Brandão entrar, para mim, a melhor posição para o Brandão, esse ano, seria top 6, e é essa a minha opinião, tá galera, então, comenta aí, o que é que vocês acharam, vocês acham que o Brandão, ficou realmente assim, quando viu o Tyler falando, é assim, digamos que uma injeção de ânimo a mais, até porque o Brandão, olha, mencionou o Hunter, mencionou o Martin, não me mencionou, como é que pode? Então, eu espero que o Brandão tire isso aí, de motivação, consiga fazer a melhor da sua preparação, e chegue lá convencendo todo mundo, tá galera? Mas, é isso cara, foi isso, o Hunter Labrada, ficando à frente do Brandão, ainda me pega muito, e por isso, eu resolvi fazer esse vídeo, eu vi que o Miguel Chaim, falou sobre isso, o Mestre Host também, e cara, quando eu vi isso no canal do Chaim, quando eu vi o Host falando, que eu vi, cara, eu até troquei uma mensagem com o Lucas Garcia, eu coloquei lá na minha página do Instagram, que tinha sentido o fato do Tyler ter mencionado o Hunter, e não mencionado o Brandão, eu coloquei, galera, coloca nessa caixinha aqui, quem vocês acham que posição o Brandão vai ficar? Aí o Lucas colocou, a gente não sabe nem depois das prévias, imagina dois meses antes, eu coloquei, mano, sinceramente, eu esperava uma menção ao Rafael, eu concordo com os nomes que ele mencionou na briga ali nas cabeças, mas eu senti muita falta de uma menção ao Rafael, então por isso eu fiz esse vídeo aí, galera, então deixa teus comentários aí, valeu demais, tamo junto e até o próximo vídeo.